Oiasai da Hinanya 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 Lato tudo lá, boca e cânia Menor aí passa, bê, bê, baga e nia Menor aí passa, bê, bê, baga e nia Tua rogida gânia, vai, 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 vai Namo agora, hale, hifei gi, kabele, kabele, kabele Balas aí, hifei gi, to, bano, hifei gi, yawa Bawanya hulembrawa, namasila, fama, ito, baniha Menor aí, ila, si, haga, banoa Menor aí, ila, si, haga, banoa Música 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 Noi del fofana, meno ebololala Lato tudo lá, boca e cânia Menor aí passa, bê, bê, baga e nia Menor aí passa, bê, bê, baga e nia Tua rogida gânia, vai, 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 vai Namo agora, hale, hifei gi, kabele, kabele, kabele Balas aí, hifei gi, to, bano, hifei á, vai, vai, vai Bawanya hulembrawa, namasila, fama, ito, baniha Menos aí, lá, se agabar lá Menos aí, lá, se agabar lá Menos aí, lá, se agabar lá Menos aí, lá, se agabar lá